Comunidade que vive a coaga, tomando porrada de todos os lados Fica mais longe da tal esperança, os menores vão crescendo, tudo revoltado Não se combate crime organizado, mandando blindado pra ver que vier lá Pois só vai gerar mais ira, na gente que mora dentro da favela Sou favelado e exijo respeito, sou só meu direito que peço aqui Pé na porta sem mandato, tem que ser condenado, não pode existir Tá tudo errado, é até difícil explicar Mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar Tá tudo errado, difícil entender também Tem gente plantando mal, querendo correr o bem Mas se emprego, filho, se escolhe, é o ciclo que rola naquele lugar São milhares de histórias que não fiz mais mesmo, pode reparar Sinceramente eu não tenho a saída de como devia o tal ciclo parar Mas do jeito que tão nos tratando, só tão ajudando a se mostrar lastrar Morre polícia, morre vagabundo e no mesmo segundo outro vem a ocupar O lugar daquele que um dia se foi, pior que depois, geral deixa pra lá Agora amigo, o papo é contigo, só o aviso pra finalizar O futuro da favela depende do fruto que tu for plantar Minha vida toda foi assim Sempre vi um militante mais velho, mais cascudo e falava Na minha época o povo foi pra rua, agora ele não pode mais falar isso não Porque a minha geração está na rua O professor está com uma condição horrível de trabalho, recebendo mal É muito mais do que legítimo qualquer tipo de paralisação Cadê a valorização do profissional de educação do Rio de Janeiro? Não tem? Então tem que parar Simples assim, acabou Sem cara feia, sem intimidação, sem humilhação Porque se ajeitarem as coisas pros professores não vão estar fazendo favor não Porque ninguém está pedindo esmola não Ninguém está aqui pedindo esmola a ninguém É direito, e direito não se implora, direito não se mendiga Direito se exige que seja respeitado, pô Simples assim, acabou O momento que a gente está vivendo é histórico E a gente sabe que a gente não pode ficar só lendo a história A gente tem que fazer Muito obrigado aí, geral, a gente vai dar início à roda de funk Tamo juntão Favela 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 Mas tudo que a favela me ensinou Tudo que lá dentro eu aprendi Vou levar comigo aonde eu for Eu vou na humildade procurando ser feliz Mesmo com tanta dificuldade E tanto preconceito que eu já sofri Só quero cantar a liberdade Esse é o trabalho do MC Qual é? É levar a voz da comunidade Aonde o nosso funk atingir Pois o favelado de verdade vai Vai ser favelado mesmo se sair dali Por isso sou Favela Eu fui E sempre serei favela Eu sou Favela Eu fui E sempre serei favela E sempre serei favela